Oi gente, mais um vídeo no canal, o vídeo de hoje vai ser um vlog, vou comprar meu material escolar, vou mostrar tudo pra vocês. Ah sim, não é bem o material escolar né galera, porque o curso vai ser só 6 meses, porque já tá no final e agora só que vai ser presencial. Mas eu vou comprar caderno, caneta, essas coisas, vou mostrar pra vocês. Tá uma ventaninha porque tô na rua, tô entrando no meu médico agora e aproveitei pra fazer essa intro, aí depois quando sair do médico já vou mostrar tudo pra vocês. Então se inscreve no canal, dê seu joinha, me segue lá no meu Instagram e vamos pro vídeo. Estamos indo comprar o material, a Ana ali, aí eu vou ir lá ver o uniforme primeiro, ali na loja ali, já que nós voltamos. Ai, como eu queria uma qualidade dessa, Deus. Saímos da loja, quase médio costa com o preço do uniforme, mas comprei. Olha a Ana aqui também, cara. Ai, o homem é foco a gente. Amém. Tô com dúvida, entro levar o lápiseiro e o lápis Gente, tem muita coisa bonita aqui, ó Ó, tô em dúvida Tomando chuva Aqui na minha cama Tô em dúvida, desce 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 E desce Tô indo embora, galera Chegar lá em casa, na minha casa, né Que tem que poder viajar e serviço Eu mostro pra vocês e assim, uma facada Deus me livre E não comprei muita coisa, né Comprei básico, 50 reais Oi, gente Sentei aqui pra mostrar pra vocês Que eu comprei ontem Hoje é outro dia, não consegui gravar ontem Porque eu tava muito cansada Mas, de mostrar pra vocês Que eu tô sentada e gente Só pra falar pra vocês Que eu tô chocada com o valor Como eu falei no começo do vídeo O meu curso Eu comecei em agosto E ele era online Aí agora ele vai ser presencial Comecei na segunda O dia quarta Mas, tem um porém Ele vai só até julho Então é aí, uns seis meses Sete meses Então, gente Não faz sentido eu comprar muita coisa Porque assim, são poucas matérias Que faltam agora E ele vai até julho, julho Por aí E depois eu já vou Não vai ter alguns demais Já não fui presa Não mudou nada de demais Então, eu poderia comprar Um caderno e uma caneta Simplesmente Nem caneta Porque aqui em casa tem um tanto Mas Como eu quero fazer um devocional Bem bonitinho Caneta colorida Enfim Comprei caneta colorida Só que eu não comprei muita Também não Mas, é Eu já falei em alguns vídeos Que o quarto que tem aqui Em casa sobrando Que não tem nada Quero montar tipo um estúdio nele Uma mesinha Para fazer o devocional Várias coisas Então, eu quero comprar muita caneta Mas, por aí Eu não comprei E comprei o meu uniforme Falaram pra mim Que era 30, 35 reais 38 reais, gente E assim O uniforme Mas, vamos lá Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Vou falar o preço Tudo deu 86 reais O uniforme E os cadernos O caderno E É a Os cadernos que eu comprei E assim O caderno Vai sobrar Com certeza Porque quando eu espetava Sobrava, galera Então, vamos lá Ó O uniforme Eu comprei Gente Veio a nota Olha o tamanho da nota Uma folha E Ele é PP Fiquei assustada com esse PP, gente Assustada Ó Eu faço curso no Senai, né E aí Ó Ele é assim Olha o tamanho do PP Gente Pra mim Isso aqui É um M Mas Por incrível que pareça É PP Essa blusa Que eu tô aqui Ó Deixa eu mostrar pra vocês Entra Ó Essa blusa Ela é curtinha Ela é P Então Esse PP aqui É grande Mas deve ser coisa De uniforme Mas eu lembro que Quando eu estudava O P Nem o P Era assim Mas enfim Ficou bom Eu gravei pra vocês No corpo Deixei aí Então é essa Comprei uma só Porque vai sair outra cor Então Mas eu vou comprar Outra blusa Eu compro outra cor Mas enfim 38 reais E agora As coisas Eu comprei Ó Nessa loja Chama Zaqueu Vamos lá O caderno Era um só Comprei um de 10 matérias Esse aqui Que é muito lindo Tô apaixonada nele Olha que coisa mais linda Eu amei A Estama Tipo Esse desenho dele Que é um ursinho Com florzinha Muito lindo Gente Tô apaixonada nele E ele é muito simples Por Deus Muito mesmo Não tem adesivo Não tem nada É folha decorada É muito simples Eu parei de comprar O caderno Com adesivo Folha decorada Gente Quando eu fui Pro primeiro ano Nunca mais Não Acho que o primeiro Eu ainda comprei Acho que o do segundo E diante Aí O que que eu comprei Comprei um corretivo E eu não comprei Muita caneta azul Porque Aqui faz Eu tô cheia de caneta Então Ó Caneta azul Essa aqui Que é mais fininha Sabe Então Vamos escrever com ela Comprei Esse joguinho aqui Ó Que vem Cinco canetas Aí Vem uma azul Uma preta Vermelha Rosa E roxo Ela fez Oito reais Eu nem ia levar ela A minha irmã Falou assim Que ela é muito boa Pra escrever Que ela é uma delícia Pra escrever e tal Vamos testar Né Deixa eu pegar Vou pegar vermelho Ó A ponta dela É assim Parece A minha irmã Falou que ela é em gel Não vou fazer assim Ó Vou escrever aqui Esse papel Pra vocês verem Eu também vou ver agora Não vi nada Ela não tá funcionando Já começamos bem Gente Gente Essa coisa já está Já tem que fazer alguma coisa Eu acho que tem que tirar a tampinha Né galera Ops Ó A tampinha Ela é macia Pra escrever Ó Não sei se dá pra ver Minha letra feia Mas aqui As outras Nem vou testar agora Deixa assim Né Essa tá ótima Foi oito reais Ela é dessa marca Aqui Ó Aí Eu queria Trazer Tava em dúvida Em trazer Lápis E lapiseira Só que A minha irmã falou Traz lapiseira Só que gente Já tive lapiseira E assim Não tem muita paciência Com o negócio de lapiseira não Então aí Eu achei esse lápis Ele foi nove e vinte Que vem ó Dois lápis Rosa Claro e rosa É Um apontador E uma borracha Tipo da palavra castelo Olha os vídeos Foi isso Eu amei Rosa A gente Foi chamada Rosa Nove e vinte E tipo Eu tinha visto Em uma outra loja Vinha dois lápis Borracha Só que não é da fábrica castelo Que eles eram de vagabundo É Oito reais Então E gente Comprei Uma régua Eu comprei Essa pequenininha Porque na mochila Não vai caber E essa régua Pequenininha A minha cola Eu comprei uma cola também Eu já tinha na verdade A cola Ela tá em algum lugar guardada Gente Mas eu vou achar Eu trouxe Eu trouxe muito Que eu comprei Outra E deixa eu falar Eu vou te mostrar A última coisa Porque aqui a gente Não comprou muita coisa A gente tinha avisado Mas é Mochila Eu ia usar Aquela minha coloridinha Até se eu pensava Vou comprar um caderno Menorzinho De dez matérias Passos de avisa Só que Não queria bater Ela Não ia estragar Aí tem avisado Tinha uma mochila Assim do de cara Uma mochila Na nova escola Não tava velha Claro Tava nova Aí Peguei ela Só que Eu rasguei Sem querer A alça Que não couve Muito preto E era mais pra costurar Então vou usar ela mesmo E aí A bolsinha também É uma cinza Que vem junto com a mochila Vou ver se eu mostro pra vocês Em algum vlog Que essa É a mochila Aí vem uma bolsa Assim Desse tamanho Não sei como Que chama a bolsa Mas é uma que tá Na moda Esse tempo aí Cinza E vem uma bolsinha Também cinza Então vou usar isso mesmo Gente Que E aí É o que eu mais gostei Claro Que eu comprei Eu queria Vários marca-textos Só que assim Gente Quatro reais Cada marca-texto E aí Eu achei Esse conjuntinho Aqui Só que São canetinhas Ó Seis canetinhas Vai e vem Vai e vem Pastel Marcadores A minha irmã Ela tem A boca dá pra usar Super de boa Como marca-texto Então vou usar E Eu tinha Duas cores Tinha essas Que essa aqui É os tons pastéis Vou mostrar pra vocês E também tinha Uma que era Os tons mais vibrantes Que era O roxo escuro Laranja Bem laranja Rosa Bem rosa Mas eu queria os tons pastéis Mas eu vou comprar mais Com certeza Aí as cores São essas aqui Deixa eu mostrar Não sei se devem vocês verem Mas eu E ela foi 13,50 Gente Só isso Eu já podia Tudo 86 reais Gente Não é assim de nada E eu só vou tirar Aí ó Vou tirar aqui Pra vocês verem Que coisa mais linda Olha isso Gente Tô apaixonada Sério Olha isso Caraca Olha Vamos testar Né galera Porque aqui a gente testa mesmo Ó Vamos ficar Ou fazer um risco A roxa A minha irmã Ela é mentirosa Não que dá Eu vou usar Com mais Eu preciso mudar Porque não Eu vou virar Porque não tem Taca Também não dá Tem que fazer Várias Esquencinhas Ana mentirosa Aí Agora a rosa Vou no centro Acho que isso Não tem Mas vou comprar Várias E vou lá No caso Deu Pegar as delas Amarelo Por ser tom pastel É bem Pigmentado As cores Azul Verde E laranja Vou comprar Pra vocês Ó Não sei Se dá pra vocês Ver se vai Ficar Mas são essas cores Gente Gostei Gostei E aí Enfim O material Acabou Porque Gente É tão legal Ó Aqui tem que não se inscrever Eu não vou escrever Porque Mas gente Amei Sério Amei Amei As cores Amei Se tivesse Ó A maioria das cores Tipo bem Menina Né galera Mas foi isso Galera Ah O corretivo Foi Dois reais A cola Dois Ah tesoura Ah tesoura Esqueci da tesoura Não lembrei de comprar tesoura Régua Dois reais Então gente Foi isso O meu material Espero que vocês tenham gostado de ver Eu que vou gravar Tinha pesado Ah Não vou gravar Porque é pouca coisa Tipo Não tem graça Mas eu gosto de ver Nem seriam duas coisas Então eu gravei Para vocês também Vou gravar um vídeo Do meu primeiro dia Arrume-se comigo Para o primeiro dia De aula Presencial Vou gravar Vou gravar um pouco Já da aula Vou gravar tudo E aí eu mostro para vocês Tudo dentro da mochila Enfim Eu digo Que é o uniforme gatinha Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo Com todo mundo Com a mãe Com o cachorro Com a avó Com o louco Para todo mundo Vim para o canal Até o próximo vídeo